O que é o número lá? O número lá seja? Não precisa de nada de uma nada, hein? Você é o cara Vai, 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 irmão! Para, Dantão! O safado nem aparece Tá bom, Dantão, tá bom Bate foto, o safado nunca vê a sua vida É mesmo? Cafu! Você tem que falar A zaga não me dá uma palavra Não manda marcar nem nada, por isso É mesmo? Fala pra esse cara Marcar a cabeça da hora Não tá marcando ninguém lá, pô E aí, Irã E aí, Irã E aí, Irã E aí meu colecto Ryan, que já tá na área peste que é do Goma Azulha Abarrar a madrinha, que diabo é isso? Vou botar o Murubi aqui, ele né Vou botar o Murubi que vai tirar o passar Pega uma bola, ele rogando na zaga, pega uma bola ele passando ali Presta atenção na passagem, eles estão olhando pra ralho Passando pela área, passando pela área Olha pra trás, vamos tentar jogar a bola hoje, pô Pronto, é só isso Aqui na área peste, é isso Fora, fora, fora Não deixe ele tá aqui na rua, pegou a bola, velho Você sabe, o Aiba Ainda não tem um homem Mas tô com a bola, não tem um homem Tá, mano Tá, mano Tá, mano Tá, mano Tá, mano Passa, passa, leveou, bora, né Cláudio, bora, bora Carrega Carrega Passa, passa, passa Passa, passa Ei, ei, passa a mão Obrigado.